Eu fiquei alarmado com aquela cena bizarra, para não dizer outra coisa, daquele jantar na casa de Naginarra, sujeito famoso que já foi preso, especulador da bolsa, metido em... E uma seleta plateia assistindo uma imitação feita pelo filho de Paulo Marinho, o que foi aquilo? Eu morri de vergonha, para ser sincero, de ver aquilo. E das risadas das pessoas, do próprio Temer, que tinha até crescido em lá ser o amortecedor geral da República, e de repente acontece isso. Qual a sua visão desse assunto, Cristina? Mário, eu compartilho da sua perplexidade. Quando eu vi aquele vídeo, eu tive que assistir várias vezes, inclusive, para me convencer de que eu estava vendo o que eu estava vendo. É tudo ali muito bizarro. Primeiro, o desrespeito daquelas pessoas, de rir dessa situação, porque o rapaz que estava fazendo a imitação do Bolsonaro, ele estava fazendo justamente a imitação do que teria sido uma conversa, de como teria sido, do ponto de vista humorístico, na visão dele, a conversa entre o Bolsonaro e o Temer sobre uma possibilidade de ruptura da ilegalidade, da democracia, do Estado democrático de direito. Quer dizer, quando a elite do país se reúne em torno de uma mesa para rir desse assunto, eu acho que isso mostra o ponto de degradação ética que a gente está vivendo aqui no Brasil, de achar que isso é uma piada de salão, que a gente pode falar disso com toda essa naturalidade e não com a gravidade que o momento exige. Inclusive, óbvio, eu não fui a única a criticar, outras pessoas também criticaram, e depois eu vi uma fala, em algum lugar, o publicitário, o marqueteiro, enfim, que assessora o ex-presidente Temer, dizendo que o país está muito mal-humorado, muito pesado, então tem que ter uma leveza. Eu, sinceramente, não consigo ver, num país em que a democracia é afrontada de assim a outro também. Agora o Bolsonaro está quietinho, mas ele é isso, se ele pudesse, ele teria dado um golpe. E num país que tem 600 mil mortos, 600 mil brasileiros e brasileiras, mortos pela pandemia, sinceramente, eu não consigo ver essa leveza de país. Então, é claro que a gente precisa de respiros na vida, mesmo diante de situações de tragédia, como é a situação que a gente vive aqui no Brasil hoje, mas a gente, eu acho que a piada também tem que respeitar a dor alheia. Então, não se faz piada, melhor dizendo, com a dor alheia. Tem assuntos em que a piada não cabe. Esse é um dos assuntos. Aliás, dois assuntos. Eu não vejo como rir nesse momento de luto e não vejo como fazer piada da possibilidade de quebra da legalidade nesse país. Então, eu achei aquilo tudo muito bizarro e, aliás, escrevi na Folha de São Paulo sobre isso. E a comparação que me veio à mente de imediato, quando eu vi aquela cena, foi uma comparação com a cena do filme O Poderoso Chefão 3, que é um clássico, um filme. Eu sou fã da trilogia do Poderoso Chefão. Eu também. Do Coppola, que certamente você conhece, com aquela bela interpretação, porque O Poderoso Chefão 3 é já com o Al Patino, como o ator principal, não mais com o Marlon Brando. e tem aquela cena dos mafiosos em torno de uma mesa. E, se você comparar as duas cenas, realmente elas se parecem muito cenograficamente, à decoração do lugar, à disposição deles em volta da mesa. E eu escrevi fazendo essa comparação que me pareceu realmente pertinente diante daquilo que eu estava vendo. Obrigado.